Oi, pessoal! Beleza? Aqui quem fala é o Cristiano, do canal Hartronic, e estamos aqui para mais um vídeo. E logo no início desse vídeo, eu te convido para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e, se possível, seja membro da nossa comunidade. E hoje, galera, vamos falar do mais novo lançamento da Samsung, a Smart TV Cristal UHD 4K DU9000. E se você está à procura de uma experiência cinematográfica de tirar o fôlego no conforto da sua casa, a Smart TV Samsung Cristal UHD 4K DU9000 é a opção ideal. Com uma tela gigante de 98 polegadas, essa TV promete redefinir a forma como você assiste a filmes, séries e até mesmo joga. Vamos mergulhar nas especificações e entender por que esta TV é um destaque no mercado em 2024. A primeira coisa que chama a atenção na Samsung DU9000 é o seu tamanho colossal. Com 98 polegadas, ela é uma verdadeira obra-prima que vai dominar qualquer sala ou home theater. Seu design minimalista, com bordas finas, ajuda a maximizar a área de visualização, oferecendo uma experiência mais imersiva. Além disso, a espessura fina e o suporte elegante permitem que ela se encaixe perfeitamente em diversos estilos de decoração, dando um toque moderno ao ambiente. A tecnologia Cristal UHD da Samsung eleva o padrão de qualidade de imagem, oferecendo cores vivas e detalhes nítidos. Com resolução 4K Ultra HD 3840x2160, essa TV garante que cada cena seja exibida com clareza impressionante. Seja assistindo filmes de ação ou explorando paisagens virtuais em jogos, a DU9000 proporciona uma qualidade visual de alto nível. A TV conta com suporte para HDR10+, que aprimora o brilho e contraste das cenas, resultando em uma experiência de visualização mais próxima da realidade. Isso significa que você poderá ver cada detalhe nas sombras e áreas brilhantes, tornando cada cena mais imersiva e envolvente. Estamos falando de uma TV com quase 2,5 metros de diagonal. O tamanho impactante das 98 polegadas é ideal para quem busca uma experiência cinematográfica dentro de casa. Imagine transformar sua sala de estar em um verdadeiro cinema com essa tela gigante. A Samsung DU9000 é a escolha perfeita para grandes espaços e proporciona uma sensação de imersão como poucas TVs conseguem. O cérebro por trás de toda essa performance é o processador cristal 4K, que trabalha incansavelmente para otimizar a qualidade de imagem. Ele realiza um upscaling ajustando conteúdos de menor resolução para a qualidade próxima a 4K. Isso é especialmente útil para quem assiste a vídeos em streaming, garantindo que cada conteúdo tenha a melhor aparência possível. A Samsung DU9000 vem equipada com o sistema operacional Tizen, uma plataforma conhecida por sua interface intuitiva e rápida. Com ele, você terá acesso às principais plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, e muitas outras. O Tizen também oferece suporte para Samsung TV+, onde você pode acessar uma variedade de canais gratuitos. A navegação é fluida e o controle remoto permite comandos por voz, facilitando ainda mais a busca por seus filmes e séries favoritos. E não adianta nada ter uma TV de 98 polegadas sem um sistema de som que acompanhe a grandiosidade da tela. A Samsung DU9000 vem equipada com a tecnologia Dolby Digital Plus, que integra um som cristalino e envolvente. Essa tecnologia faz com que o som se mova ao redor de você, criando uma experiência auditiva mais imersiva, perfeita para filmes de ação e jogos. Além disso, ela conta com o recurso Q-Symphony, que permite que a TV trabalhe em conjunto com uma soundbar Samsung, sincronizando os alto-falantes da TV com os da soundbar, para uma experiência sonora ainda mais rica. E se você é um gamer, vai adorar os recursos de jogo dessa TV. A Samsung DU9000 suporta a LLM, modo de baixa latência automática, que ajusta automaticamente as configurações para otimizar o atraso de entrada, garantindo uma resposta rápida nos jogos. Com uma taxa de atualização de 120 Hz, você terá imagens suaves, especialmente em jogos de ação rápida e esportes. A TV também é compatível com FreeSync Premium, uma tecnologia que reduz o efeito de screen tearing, melhorando ainda mais a performance durante suas sessões de jogos. A conectividade também não é problema para a Samsung DU9000. Ela vem equipada com Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 e diversas portas HDMI e USB, permitindo que você conecte seus dispositivos com facilidade. A TV é compatível com o SmartSphinx, o ecossistema inteligente da Samsung, que permite controlar outros dispositivos inteligentes da sua casa, como luzes, câmeras e eletrodomésticos, diretamente da tela da TV. A Samsung também está investindo em sustentabilidade, e a DU9000 não fica de fora. Ela vem em uma embalagem ecológica, feito com materiais recicláveis e de fácil descarte. A TV possui modos de economia de energia, como o modo eco, que ajusta automaticamente o brilho da TV de acordo com a luz ambiente, ajudando a reduzir o consumo de energia. Claro que uma TV desse porte não é para todos os orçamentos. A Samsung DU9000 é um produto premium, com preço condizente com seu tamanho e tecnologia de ponta. No entanto, se você está buscando uma TV que oferece uma experiência inigualável de entretenimento, o investimento vale a pena. E para conferir o preço e as condições de compra, eu irei deixar o link nos comentários e na descrição do novo modelo da Samsung, a DU9000 2024. E para concluir, a Samsung Smart Super Big TV 98 polegadas Cristal Ultra HD 2024 é mais do que uma TV. É uma experiência cinematográfica completa. Com uma tela gigante de 98 polegadas, tecnologia de ponta e recursos que vão de encontro ao que há de melhor no mercado, essa TV é ideal para quem busca o máximo em entretenimento. seja para assistir filmes, séries ou jogar, a DU9000 vai transformar seu espaço em um verdadeiro cinema. Então, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam desse lançamento incrível da Samsung, a DU9000. Peço também que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima. Vale!